Com vocês, Paralelos, muito mais emoção! Alô, Regione Joias e Relojoaria! Show! Alô, Regione Joias e Relojoaria! Depois de fechar os olhos, ninguém é ninguém! Eu me vejo parado pensando nas coisas do mundo Se é preciso dar murro em ponta de faga ou não Se eu devo parar os meus passos na beira do abismo Para ter uma estátua dizendo ele era tão bom Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela Pois eu sei que ela vive enganada nos braços de alguém E nem sabe que um certo dia pulei a janela E amei a pressa pensando que logo ele vem Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos, não adianta Cadê Lázaro? Cadê ele? Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos, ninguém é ninguém Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo E às vezes duvido que o homem tem a voz de Deus É que às vezes o homem se sente tão realizado Que ao invés de ser parabéns, ele fala coita Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos, não adianta ser alguém Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos, ninguém é ninguém O nome da feira é Rafael Tchutchuca De veremos iguais Apoia o massírio da rações De veremos iguais Chama, 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 chama Segundo meu dia o que a gente vai fazer Aquela do Zé Vaqueiro pra Clarinha aqui Minha deusa Pra Clarinha, tá? Minha deusa É, Miminó Tá, Miminó, vai Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor E quando eu te vejo eu fico na chuva E tu és um arte que Deus desenhou Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Vira pra mim, vira pra mim Coladinho, coladinho Coladinho Eu gosto assim Eu gosto assim E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor E quando eu te vejo me sinto E quando eu te vejo me sinto E tu és um arte que Deus desenhou Minha deusa Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Coladinho Oh, minha máquina É sanfona aí Deixa eu dizer Me dê pra cá Me dê pra cá Segura um pouquinho aí Segura um pouquinho aí Chega pra cá Chega pra cá A propaganda é importante, né, rapaz? Fala aí, mano Vou me embriagar Muito obrigado Vocês realizaram o meu sonho Tocar as duas músicas Uma pra mim e pra minha filha O show agora é de vocês Toca aí seu repertório E não me decepciona Ai, calma, macho Pessoal Pra você que não provou ainda Tô me sentindo mais safadão aqui Pra você que não provou ainda Prove Precioso do vale Melhor que tá tendo Eu já tomei um litro Quase todinho dessa peste aqui Deixa eu tomar outra aqui Morde a sopra Aí Foi Me dá um dó maior Dá um dó maior aí Rafael disse que a gente pode tocar O que a gente quiser agora Se amanhã você vier me procurar E não me achar É que eu já te esqueci Não vá pensar Que eu nunca te amei Sabe-se que até que acho Pra você voltar E você hoje faz questão de dizer Que já me esquecer Fala pra todo mundo Que seu maior Oh, inveja uma frase Na verdade eu nem sei o que fiz Pra você me deixar Me desculpe chorar Mas é que eu sinto tanta saudade O seu corpo O seu corpo sobre a nossa cama Juntinho ao meu Das carícias Dos beijos E abraços Que você me deu Você pode até não voltar Mas procure entender E ninguém vai te amar Como eu Isso você vai ver As palavras que saem de mim Vem do meu coração São palavras sensatas Sinceras Não tenho Tá faltando você aqui, viu? É uma pena você me escutar E não me entender E ninguém vai te amar Como eu Isso você vai ver Se amanhã Você vier me procurar E não me achar É de um filmagem Meloca bem Não vá pensar Que eu nunca te amei Sabe-se que até chorei Pra você voltar pra mim Se amanhã Você vier me procurar E não me achar É que eu já te esqueci Não vá pensar Que eu nunca te amei Sabe-se que até chorei Pra você voltar pra mim Chora, chora, chora É noite Você hoje faz questão dizer Que já me esqueceu Tu fala pra todo mundo Que seu maior eu fui Mas como pode me aguardar, Sérgio? Como é que pode? Na verdade eu nem sei o que fiz Pra você me deixar Me desculpe, chora Mas é que eu sinto Tanta saudade Seu corpo sob a nossa cama Mas o que roubeu Das carícias, dos beijos E abraços que você me deu Você pode até não voltar Mas procure entender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver Se amanhã você vier me procurar E não me achar E não me achar Eu nunca te amei Sabe-se que até chorei Pra você voltar pra mim Olha só E se você quiser o meu amor Tem que aceitar esse meu jeito Tem que amanhecer na vaquejada Gosta de uma cachaçada Meu bem, isso não é defeito Olha se você serve sim Vai ser bom pra mim Bom pra nós dois E a gente se encontra no forró E não vai ter coisa melhor Se agarrar e dançar, vem Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor um ano inteiro Pra gente ser feliz Se você gostar de novo Peça bis aí Vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor um ano inteiro Pra gente ser feliz E se você gostar de novo Peça bis O nome dele é Dilma Agens É o melhor café do bebê E se você quiser o meu amor Tem que aceitar esse meu jeito Tem que amanhecer na vaquejada Gosta de uma cachaçada Meu bem, isso não é defeito Olha se você serve sim Vai ser bom pra mim Bom pra nós dois E a gente se encontra no forró E não vai ter coisa melhor Bora, tia, bora, tia Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor um ano inteiro Pra gente ser feliz E se você gosta Chama, chama, chama Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor um ano inteiro Pra gente ser feliz E se você gostar de novo É essa vez Amor não é um ano inteiro E se você gostar de novo Recação Quando o raio do sol vai desmontando Por detrás das montanhas lá da serra Cada porte sinto o cheiro da terra Do coleiro do quintal canta o calo Pota a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Tô tocando minha vida de gado Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Forró, vaquejada e mulher E o que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina E o sorriso na boca da menina O segredo que tem seu coração Meu porró é a cesta de São João Sou campano, sou pedo, João Pedro também O meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, maquejado e mulher Minha percussão da fiela vem Quando o raio do sol vai desmontando Por detrás das montanhas ou na serra Abra a porte, sim, cheiro da terra Do puleiro, do que tal canto Eu pôr parcela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou tocando minha vida ligada Eu sou vaqueiro, apaixonado Porró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro, apaixonado Porró, vaquejada e mulher O que eu vejo libero no sertão É o dado comendo na colina E o sorriso na boca da menina Segredo e tem seu coração Meu porró é a festa de São João São Antônio, João Pedro e São José E o meu vizinho, você já sabe qual é Me perdoe se isso Eu sou vaqueiro e viva, apaixonado Porró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro, apaixonado Porró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro e viva, apaixonado Porró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro, apaixonado O forró, vaquejada, cachaça e mulher Eu vou te levar onde tanto sabia Onde a lua nos espia com um olhar de menina O cheiro do marco vem do lindo da Paulina Nossa cama é a trampa pra fazer amor, menina Sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho para a gente se banhar Pega peixe e nada junto É a neva de ar Quando for de noite nós acende o nosso amor Pra sobeira não tem frio Pois sou teu cobertor Sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Quando você tinha uma passarada a cantar Tem o sol almeando pra nos acordar Lá meu paraíso Lá meu paraíso tudo é feito com amor Só faltava uma tendência E você chegou, amor Sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Vamos no alambar Vamos no alambar Vamos mais um aí, ó Vai! Como é som, aqui eu não fico parado Ele é quente demais, pra que eu fique gostado O de mansinho procura uma garotinha cheirosa e assanhadinha Sabe a girar no salão O de mansinho procura uma garotinha cheirosa e assanhadinha Sabe a girar no salão Como é som, aqui eu não fico parado Ele é quente demais, pra que eu fique gostado O de mansinho procura uma garotinha cheirosa e assanhadinha Sabe a girar no salão O de mansinho procura uma garotinha cheirosa e assanhadinha Sabe a girar no salão Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Não dá pra mim Não dá pra dar, não tem perdão Se eu errei Você errou mais do que eu falei com mim Falei com ti, falei com nós Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu A minha mente é super quente Mas você não me entendeu Sou cão de raça mexado E faz de tudo, meu bem Mas que às vezes é mal tomado E não perdoa ninguém Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Vou no merengue No merengue, no merengue, no merengue Beijinho na boca Goçoso, doce e mel Meu amor, o que será? Garotinha do bumbum Arrebitado, vem E eu vou lhe ensinar A dançar merengue Ai, 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 merengue Que timo goçoso pra balançar Toca, toca, merengue A senhorita, o senhor vai gozar Deixa rolar que vai Deixa rolar que vem Fantasia na cabeça Todo mundo tem Vou mergulhar na flor Sentir o seu calor Ficando tá gostoso E é nessa que eu vou Beijinho na boca Gostoso, doce e mel Meu amor, meu amor, o que será? Garotinha do bumbum Pra repitar Vem, que eu vou lhe ensinar A dançar merengue Ai, 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 merengue Que timo goçoso pra balançar Toca, toca, merengue A senhorita, o senhor vai gozar Deixa rolar que vai Deixa rolar que vem Fantasia na cabeça Todo mundo tem Vou mergulhar na flor Sentir o seu calor Tá ficando tá gostoso E é nessa que eu vou Vai Separa alergos Ao picholeiro do amor Sou pistoleiro Pistoleiro do amor Eu empreendo perigo Baleando a dor Alô, senhorita! Sou pistoleiro Pistoleiro do amor Eu empreendo perigo Baleando a dor Eu não tenho medo de nada Desafio a solidão Os perigos da estrada Não magoam meu coração Vou andando sem destino Na qualquer lugar que eu vá Sempre estarei sorrindo Muito amor eu tenho pra dar Sou picholeiro Picholeiro do amor Eu empreendo perigo Baleando a dor Sou picholeiro Picholeiro do amor Eu empreendo perigo Baleando a dor Baleando a dor Picholeiro do amor E salveu a solidão Os perigos da estrada Não magoam meu coração É Vou andando sem destino Na qualquer lugar que eu vá Sempre estarei sorrindo Muito amor eu tenho pra dar O nome da féra é Rafael Tchutchuga Picholeiro do amor E aí Bora que tarde We don't be no Rejectation We don't be no Force control Brave guns are random Ring their brush room Booyah Teacher, live and dance alone Hey, teacher, live and dance alone Go and I'll reach your side, land and break in the wall Go and I'll reach your side, land and break in the wall O nome da fera é Rafael Tuchuca, cuida We don't mean no, Red Gashan We don't mean no, boys can't talk We can't sound weather, ring their brush room Teacher, live and dance alone Hey, teacher, live and dance alone Go and I'll reach your side, land and break in the wall Valeu, Comandante Del Brando, Polícia Militar Go and I'll reach your side, land and break in the wall Banda Paralela aí, moral, viu Cuida Valeu, João Pedro, aniversário do Rafael Tuchuca Apoio Marcílio Rações Valeu, Tuchuca, o nome da fera, viu Tamo junto Banda Paralela aí é moral, viu, pai Daquele jeito Solta a pessoa na voz E aí E aí Fala, Jonas Pegada do Paiva também com a gente, viu Valeu, Lieldo O homem da geladeira, né Cuida É de filmagens É de filmagens Solta a pessoa na voz Chama de mais uma Valeu, Zinho Filmaja aí Chama naquela Mais uma Daqui a pouco eu tenho um couve de Zezan e Nenê Ribeiro, né Daqui a pouco o homem canta Chama naquele flash Ei, Rafael A banda aqui é testada, viu, pai É uma orquestra Não, é Aqui é tudo improviso Na hora, né Olha na área Flash Tira o pé do som Fram Fala Fram Fram I got this way do chando In the very jungle people Oh, jungle people Oh, holy people I got this way do chando In the very jungle people Oh, jungle people World Jungle People World Jungle People We are happy people World Jungle People World Jungle People We are happy people We are happy people The world we want to know Hung up sound When I give it When I fool When I fool We get to zoom It's a boring time When I got to get to come In the very jungle people Young people Happy people When I got to get to come In the very jungle people Oh Jungle People Oh, happy people Oh, jungle people Oh, jungle people We are happy people We are happy people Jungle people Oh, jungle people We are happy people We are happy people Chama! Filma nessa guitarra aí massa, pai Ei! Show, viu? Daqui a pouco tem Nenê Ribeiro Vale, Bonusa! Oh, jungle people Oh, jungle people We are happy people We are happy people Oh, jungle people Oh, jungle people We are happy people We are happy people Hey! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E viu algum erro aí? Mas Aqui é só no improviso, viu, gente? Ai, meu Deus! Se você não teria Ou se vou rumpar a viver feliz Ou se eu te amo demais Seu amor pra mim se faz Eu não quero Ou se eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem, meu senhor! Vem, eu te quero, amor Eu sempre fui, sou O seu verdadeiro amor Amor Mão desse grupo Pra depois O que houve entre nós dois Só um tempo Ou nem há de ser E canta comigo assim, ó Se você não teria Ou se vou rumpar a viver feliz Hoje em dia Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem, meu senhor Vem, eu te quero, amor Vem, eu te quero, amor Eu sempre fui, sou O seu verdadeiro amor Não, nem se tu Pra depois O que houve entre nós dois Só um tempo O que houve entre nós dois Poderás dizer Eu sempre fui, meu senhor Bate pra lá Obrigada aí pela oportunidade, viu? Valeu! Arrumar um casamento aqui, viu? Arrumar um casamento aqui, viu? É olhar Numa sub-piscina No mar de Pajotana Deixar o sol bater no meu rosto Ai, que gosto me dá É olhar Numa sub-piscina No mar de Pajotana Deixar o sol bater no meu rosto Ai, que gosto me dá E as jangadas partindo pra o mar Pra pescar Minha sereia Nossa, é ó Minha sereia Sereia Minha sereia Nossa, é ó Adriano 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 Numa sub-piscina Numa sub-piscina No mar de Pajotana Numa sub-piscina Numa sub-piscina Numa sub-piscina Numa sub-piscina Nossa, é ó Minha sereia Nossa, é ó Agora Uma das preferidas aqui de Rafa Rafael Paradão Sampudeiro Beto Mix Fazendo um som legal aí Jardim dos Animais Jardim dos Animais Fala Benimbo Fala Benimbo Fala Benimbo Fala Benimbo Fala Benimbo Fala Benimbo Amanhece na luz da copina Amanhece no meu coração Tanta terra que abriga essa rima Só não cabe a minha solidão Mandinha, meu amor Onde é que eu vou? Qual caminho? A de haver um lugar Pra iluminar Nosso caminho Eu quero todo esse amor Que todo mundo saiba É muito pouco pra toda essa falha Quero mundo novo pra continuar Apera que o mundo morra Que todo mundo corre Vem rasgando dólar Vem cuspindo bala E mande as filhas errando meu cais Aí a minha natureza não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer na luz o teu sorriso é natural Correr atrás do céu Viver contigo no jardim dos animais Fazer amor Fazer amor no paraíso Fazer na luz o teu sorriso é natural Correr atrás do céu Amor O amor não seja juízo Viver contigo no jardim dos animais Por isso que eu sou de estar quando você chega Minha noite é cega Eu sou a minha de brasa Eu erro de casa e volto sem chegar Felicidade que separa Fazer amor no paraíso Fazer amor no paraíso Fazer na luz o teu sorriso é natural Correr atrás do céu O amor não seja juízo Viver contigo no jardim dos animais Foi um dia todo sonho Quando você me deixou Nossas lágrimas nós Dizia todo o tempo Nada se acabou Chama Mesmo assim você expôs Alô, perazinho do sítio Arim, piqui Eu sozinho ainda me lembro Arim, piqui Perazinho, deixa eu ir pros iguais Vou lembrar Nosso amor Para sempre vou lembrar O meu sonho mais bonito Te encontrar Você no meu pensamento vai ficar O meu sonho de amor não acabar É de um filmagem É de um filmagem É de um filmagem É de um filmagem Eu passo mil loucuras Se você quiser E sigo de bandeja pra você, mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Entrego a minha vida toda em suas mãos Está bruto Todas as formas Do meu coração Enfrento o vendaval Toco qualquer parada Oh, 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 oh Porta a mão no fogo Dessa paixão Pois é que você me tem no coração Eu vejo entre os olhos Eu amo você Eu amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpia Eu entrei em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim Assim É tanto amor Esqueça até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpia Eu entrei em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim Assim É tanto amor O nome dele é Simão Paranelos ao vivo E nome de Rafael Tchutchuca Alô Marcinho Rações Por amor Faço mil loucuras Se você quiser Vestir e motiva Beijo pra você Mulher Estive feliz Mais apaixonada Por isso é amor Entrego a minha vida Toda em suas mãos Só fruto Todas as portas Do meu coração Frento, vendo a volta Por qualquer parada Uou, uou, uou Bota a mão no fogo Por essa função Você que você Me tem no coração Eu vejo entre os olhos Ao tocar meu corpo Uou, uou, uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Amo você Eu amo você Você tem carta branca Sou de golfeão Entre em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar Assim É tanto amor Que esqueça o amor De mim Uou, 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 uou Uou, uou, uou Tenta já Eu vejo entre a vida E a irmã Eu vejo entre o amor E deixe saudade de nada mais O que é que os corações não sonhem mais Eu não tô negando nada, devagar Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira E o nome de Rafael Tuchuca Esperando Tchau Você tem o tempo que quiser E você aceita o que vier Tento sorrir Prometo tudo outra vez Espero essa louca de um talvez Embaixo da ilusão Só te peço o brilho de um luar Eu só quero o sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Resto de poema pra dizer Eu te aceito assim Porque eu sei que jamais eu te esquecer Eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver Eu não sei se tô vivendo de emoção Mas invento você todo dia No meu coração Não deixe saudade de nada mais Porque os corações não sonhem mais E diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me encantando Desse saudade de nada mais E os corações não sonhem mais E diga que um dia vai voltar É que eu passe a minha vida inteira Te esperando Para cima Você tem o tempo que quiser E você aceito que vier E você aceito que vier Quero solidão Promete tudo outra vez Essa festa louca de um talvez Abraça a polícia militar Vamos juntos Só te peço o brilho de um luar Eu só quero o sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero o sonho pra viver Essa única proima pra dizer Eu que aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se tô vivendo de emoção Mas invento você todo dia No meu coração Não deixe saudade de nada mais O que é os corações não são em mais Diga que um dia vai voltar É que eu passe a minha vida inteira me enganando Oh, oh, oh Deixe saudade de nada mais O que é os corações não são em mais Diga que um dia vai voltar É que eu passe a minha vida inteira te esperando Bola comigo, bebê Bola mais uma Aí eu vi vontade Oh, oh, oh Na vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer Pra te agrair O seu toque só me dá prazer Alho que isso de viver Sem te abraçar Gosto de te ter perto de mim Nosso amor começa e não tem fim Nosso amor começa e não tem fim É o corpo que faz arder A desviar e não vai se parar Quando o meu coração bater Eu só sei que vou viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é fogo e tem raiz Eu quero ouvir Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Eu não sei ver se tem o amor Quanto mais nem o mais eu quero Ter a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar A todo momento lembro de você Tentar esquecer É difícil demais Abre tuas provas Aceita de volta O que mais te importa é a maré Sem o teu carinho Não sei onde vou Perdido estou Preciso te ver Meu amor eu quero Eu adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Meu amor eu quero Meu amor eu quero Eu adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Seu beijo de mel Olhar e protege Seu corpo carente Muito sedutivo Não sei se um dia Me arrepende Assim como a gente A marca de amor É O que mais quero É dormir nos teus braços E acordar com você Meu amor eu quero Eu adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Meu amor eu quero Meu amor eu quero Eu adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder O telefone é perto Mix 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 Fala mais um assim Mais um assim Mais um assim Mais um assim Por que viver chorando por você Se tu me ao menos quer me ver Ó senhor Não sei por que Eu fui te dar O meu amor Se você não dá valor Ao que sinto por você Será que você já tem alguém Que como eu Sofre por você também Será que você não tem coração Que não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém Coitado Que o mundo dá muitas ondas E quem sabe você gosta Quem vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem lhe quer Quem vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem lhe quer 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 A gente só tem a agradecer Primeiramente a papai do céu maravilhoso Por nos ter concedido Essa oportunidade maravilhosa de ter vindo fazer parte dessa festa maravilhosa De aniversário do nosso amigo Rafael Tchutchuca Que é praticamente conterrâneo de nós Cidade vizinha da nossa cidade Condado Pernambuco Obrigado Rafael Por nos proporcionar esse momento maravilhoso com essa turma nota 10 aqui viu A gente quer agradecer os meninos do som também maravilhosos L som Toda a equipe maravilhosa Som De primeiros É de um filmagem É diferente L3 som L3 som L3 som E o nome daquele meu amigo ali por favor É de um filmagem Aquele meu amigo ali Capta o nome dele ali por favor Seu nome Carlinhos Mário esses rapazes são da Peraí peraí Deixa eu captar aqui peraí Como é o nome da banda aqui Eles eram músicos de Pimenta de Cheiro Lembra? Todos dois Já foram músicos já Ai correram de banda Correram de banda Infelizmente né Muita luta É de um É de um Na belíssima cidade Olha a gente vai fazer a nossa última Infelizmente Lei é lei A gente tem que obedecer Só mais uma A saideira um arrasta pé Entrega a polícia lá Com frevo mulher Os meninos da Pimenta do reino Pimenta de cheiro Pimenta de cheiro Pimenta de cheiro Pimenta de cheiro A banda era conhecida né? Bom bom A gente de paralelos vai fazer Fizemos 24 anos Esse ano de paralelos Ano que vem tem festão Com Roberto Carlos e Na insistência né Olimar Puxa o frevo mulher aí Pra gente terminar em Ação Obrigado Rafael Festa abençoe meu querido Festa abençoe meu querido Festa abençoe Sexta festa de João Pedro Obrigado Obrigado Festa abençoe meu querido Festa abençoe meu querido Festa abençoe meu querido Festa abençoe meu querido É quando o vento sacode a cabeleira da pensatura vermelha e o olho cego vagueia Propunando É quando o vento sacode a cabeleira da pensatura vermelha e o olho cego vagueia Brocura Obrigado gente, Deus abençoe a todos vocês Te amo, te amo Segura, segura o ritmo Dá um lá maior pra mim aí, dá um lá maior Alô Rafael, Deus te abençoe, meu querido Parabéns, Vila Avenir Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Alô Rafael, Deus te abençoe Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre ele o seu amor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre ele o seu amor Valeu, Rafael Valeu, senhor Obrigado, pessoal Obrigado gente Quem gostou da Havaí Que 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 gostou da Havaí